Fechou? Esbarrou na mesa? Caiu, quebrou, rachou a garrafinha dela. Então, coloque aí no chão, em outro lugar, cantinho, pra não ficar em cima da mesa. Comigo, não. Bota no seu canto. Bota aqui na mesa. O tio não pode se responsabilizar. Galerinha de casa, o tio vai preparar a câmera pra ali. Vocês vão assistir o tio, mas o tio não vai conseguir ouvir vocês, porque o tio vai estar fazendo os movimentos sem um fone, tá bom? Mas vocês vão conseguir ouvir o tio, tudo bem? Pode. Vamos lá? Vão se preparando aí, vamos nessa. Amiguinhos, preciso você ir lá, que o tio vai... A gente tá só esperando os amiguinhos aqui da sala, tá? Ó, tem espaço vazio aqui, que a gente tem que manter o distanciamento, vai pra cá. Você, meu amiguinho, chega pra trás. Você, vai fazer aula? Então, levanta. Então, vamos nessa. Beleza? Vamos lá? Começa. Vamos lá. 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 Esqueça. Direito. Esqueça. Direito. Fala, 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 fala. A gente está aqui, ó. Não, vai lá. É só o direito. É só o direito. Aê, caiu, caiu. Beleza. Agora nós vamos fazer movimentos de padrão de movimento. Frente, lado, frente e lado. Falei, não deixa a garrafa em cima da mesa. Não deixa a garrafa. Daqui a pouco vai bater para a garrafa. Deixa a garrafa em cima. Da mesa. Não deixa a garrafa em cima da mesa. Fica aí. Ficou. Deixa a garrafa em cima da mesa. Não 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 deixa a garrafa em cima da mesa. Vamos lá. Vamos lá. Não deixa a garrafa em cima da mesa. 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 Soldado! Martel! Soldado! Martel! Soldado! Martel! Martel! Soldado! Soldado! E vai pular. Saudade, menino. Papel. Saudade. Oi, gente. Papel. Olá. Papel. Papel. Agora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, tem que entrar minhas costas. Já vai falar a coxinha. Não, não. Não. Aqui não. Vamos começar a nossa coxinha número 1, bem curtinha. Oi. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto